Hey guys, seja bem-vindo à aula de número 3 do caderno do aluno volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa aula de número 3 a gente vai fazer a explicação, boa resolução, boa correção da atividade 4. Na última aula eu fiz a explicação dessa atividade e passei como lição de casa. Então ele diz o seguinte, no quadrado mágico cada letra representa uma potência de base 3, sabendo que o produto dos números de cada linha, coluna ou diagonal é 3 elevado a 6. Então, como eu havia explicado na última aula, se você multiplicar essa coluna aqui, o resultado tem que ser igual a 3 elevado a 6. Se você multiplicar essa linha, essa coluna aqui, o resultado tem que ser 3 elevado a 6. Se você multiplicar essa linha aqui, o resultado tem que ser 3 elevado a 6, certo? Sempre o resultado tem que ser 3 elevado a 6. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer então essa daqui, ele quer que a gente determine aqui o resultado que a letra C representa. Então a gente pode já determinar quanto é que vale essa letra I. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Aqui a gente não tem muito espaço, então eu vou fazer pra cá, ó. Então, ó, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2 vezes esse E aqui, isso tem que ser igual a 3 elevado a 6. Então, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2, esse E tem que ser elevado 3 elevado a quanto pra dar 3 elevado a 6? Ó, quanto tem que ser aqui pra que aqui seja 6? Deixa eu somar aqui, ó, toda vez, é... Deixa eu só arrumar esse 5 um pouco melhor. Deixa eu apagar isso aqui de novo, fazer de novo isso aqui. Então, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2 vezes 3, 3 elevado a quanto pra dar 3 elevado a 6? Então, a gente tem aquela propriedade de potência que é o quê? Se você tiver multiplicação de bases iguais, tipo, ó, 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, isso aqui é a base. O que é a base? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a base. O número que tá em cima dele é o expoente. Então, multiplicação em que as bases são iguais. Eu copio a base apenas uma vez, então eu vou copiar a base uma vez e vou somar os expoentes. Quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Então, isso é 2 elevado a 9, certo? Outra propriedade que você precisa saber é se eu tiver divisão de bases iguais. Então, por exemplo, 2 vezes 7, vezes 2 elevado a 5, dividido... Deixa eu só... Coloquei 2 vezes aqui. Então, 2 elevado a 7, vezes 2 elevado a 5, dividido por 2 elevado a 8. Então, o que acontece, ó? Vou resolver de cima primeiro. Multiplicação de bases iguais. Copio a base. E somo os expoentes. 7 mais 5, 12. E aí, eu copio esse 2 elevado a 8. E faço o seguinte agora, ó. Eu tenho divisão de bases iguais. O 2 é a base. E esse 2 também é a base. Então, eu copio a base apenas uma vez. E faço o expoente de cima, que é 12, menos o expoente de baixo. Quanto é que vai dar isso? 12 menos 8 vai dar 4. Então, isso aqui é 2 elevado a 4, certo? Então, eu posso, então, nesse caso, ó. Se aqui é 5 mais 2 dá 7. Quanto é que tem que ser aqui para dar 6? Então, se você disse menos 1, acertou. 5 mais 2. A gente vai, então, ó. Vamos copiar a base apenas uma vez. E somar os expoentes. Então, vai ficar 5 mais 2. 7. 7 menos 1. 6. Então, esse E aqui vale quanto? Vale 3 elevado a menos 1. Com isso, a gente não consegue determinar a letra C. Quanto é que ele vale? Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, que o 3 elevado a 3, que é esse cara aqui, vezes o C, que é esse cara aqui, vezes o 3 elevado a menos 1, que é esse cara aqui, tem que ser igual a 3 elevado a 6. Então, qual é o valor que o C vai ter que assumir aqui, a base, o C vai ser a base 3. Então, qual é o valor que o 3 aqui, no lugar do C aqui, vai ter que assumir para que isso seja igual a 6. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 elevado a 3, vezes o C. O C é um cara na base 3. Eu tenho que saber o expoente. Vezes 3 elevado a menos 1. Isso tem que ser igual a 3 elevado a 6. Então, que número eu tenho que ter aqui para que dê 6 aqui, ó. Por enquanto, tem o seguinte, eu tenho 3 menos 1. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, eu tenho... Esse daqui é desconhecido. Esse daqui é o que eu quero determinar. Então, eu tenho 3 menos 1. Que vai dar quanto? 3 menos 1 vai dar 2. Então, aqui eu tenho... Isso daqui, então, vai dar 3 elevado a 2. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 2. Vezes esse 3 elevado a essa interrogação, para dar 3 elevado a 6. Então, qual é o número que essa interrogação tem que assumir para eu somar com 2 e isso ser 6? Se você disse 4, acertou. 2 mais 4. Isso vai ser igual a 3 elevado a 6. Então, esse C aqui é 3 elevado a 4. Isso aqui é 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a 4. Qual é a alternativa? É a letra A. Alternativa A. Então, essa foi a aula de hoje, certo? Eu vou, então, fazer a explicação da atividade 5 e deixar como lição de casa, para que você tente fazer. Utilizando o raciocínio acima, descubra o valor de cada expressão. Então, essa é a ideia aqui que eu acabei de explicar. Lembrou que eu acabei de explicar? Eu acabei de explicar. Se eu tenho multiplicação de bases iguais, você copia a base e soma os expoentes. Por exemplo, aqui o 4 não está na mesma base do 2. O que você vai fazer? Você vai fatorar, então. Vamos lá. Você vai chegar e vai fatorar. Como é que você fatora? Então, tem que ser na mesma base. Então, essa base aqui é a base 2. Então, você pega esse 4 e vai deixar na base 2. Então, você vai fazer 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, que vai dar 2. 2 por 2, que vai dar 1. Chegou em 1, acaba e fica, então, 2 elevado a 2. Aí, no lugar desse 4, certo? No lugar do 4, eu vou colocar 2 elevado a 2. Só que ele tem esse outro 2 aqui, ó. Ele tem esse outro 2 aqui. Então, você tem que abrir um parênteses e colocar esse 2 aqui de fora. Quando você tiver isso, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse expoente de dentro e multiplicar pelo expoente de fora. Então, ele fica assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 2, 4. Então, fica 2 elevado a 4. Então, esse 4 elevado a 2 aqui, você substitui o quê? Por 2 elevado a 4. E você faz a mesma coisa com o 8 elevado a menos 2. Então, você vai chegar, vai fatorar o 8. Vou fazer aqui só para... Como exemplo. Então, você vai pegar aqui o 8 e vai fatorar por 2. Por que por 2? Porque a base que a gente tem aqui, a menor base que a gente tem, é a base 2. Então, a gente vai fatorar e deixar tudo na base 2. Que é mais fácil e mais simples. Então, 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Chegou em 1, acaba. Isso daqui é 1, 2. Está parecendo mais 1, 3. Certo? Mas é 1, 2. Então, eu conto quantos 2 tem. 1, 2, 3. Isso é o meu expoente. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter, então, no lugar desse 8 aqui, ó. No lugar desse cara aqui. Do 8, você vai colocar 2 elevado a 3. Só que, novamente, você tem esse outro cara aqui, ó. O menos 2. Então, tem aqui o menos 2. E aí, você usa a mesma ideia que a gente fez anteriormente. Copia a base. E multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. Mais com menos é menos. 3 vezes 2 é 6. E aí, você substitui. Não teve muito espaço aqui, ó. Perceba que aqui a gente não tem espaço. Está se virando como dá. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui na minha outra folha. Tem uma folha de rascunho aqui. Então, vamos lá. Então, eu fiquei assim, ó. Como é que está a nossa conta? Está 2 elevado a 3. Vezes 2 elevado a 4. Que foi essa que a gente fez aqui. Vezes 2 elevado a menos 6. Então, o que a gente vai fazer? Vai copiar a base e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. 7 menos 6 vai dar o quê? Então, o resultado dessa simplificação toda aqui é 2 elevado a 1. Certo? Então, se ficou com alguma dúvida, posta nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui. E foi.